O médico veterinário do Centro de Zoonoses de Goiânia é investigado por matar dois cães saudáveis. Divino, que história é essa? Pois é, Aloares, esse médico veterinário é servidor da diretoria em vigilância de zoonoses de Goiânia. E ele está sendo investigado, ele é suspeito de ter matado dois cães aí praticado a chamada eutanásia. A eutanásia é a prática de interromper a vida para cessar ali o sofrimento. Só que essa prática só pode ser feita diante de doenças muito graves, incuráveis e que podem ser transmitidas para humanos, no caso de cachorros. E a situação investigada é a de dois cães saudáveis. Então a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na diretoria de vigilância em zoonoses de Goiânia e também na casa desse médico veterinário. Os dois cães que foram eutanasiados no dia 9 de maio, um desses cães teria sido recolhido na rua e o outro cão teria sido levado pela própria tutora, pela própria dona, que teria pedido então a eutanásia desse cachorro que, segundo as investigações, estaria saudável. Então a polícia recolheu documentos, medicamentos, tanto na diretoria de vigilância em zoonoses, quanto na casa do médico, para dar prosseguimento às investigações. Vamos ouvir o que disse a delegada responsável pelo caso, delegada Simeli Lembus. Pode rodar. Chegou o conhecimento da Polícia Civil que esse médico veterinário estaria praticando a eutanase de animais ou levados aos cães zoonoses, ou animais acolhidos pelo centro, de forma irregular. Segundo a investigação, no dia 9 de maio, foram feitas duas eutanásias ilegais de animais saudáveis, sendo um deles levado pela tutora, que alegou que o animal teria mordido ela, enquanto ela separava uma briga dentro de casa. E esse animal foi eutanasiado. A segunda foi de um animal recolhido pelo órgão, que teria mordido uma pessoa na rua, e contrário à legislação, esse animal também foi eutanasiado. Segundo a lei, um animal que morde uma pessoa, ele precisa ficar em observação por no mínimo 10 dias, para verificar se ele pode estar cometido da raiva, e aí sim, ele vindo a óbito, encaminhar amostras do animal para exame. E no caso desse animal não ter raiva, ele precisa passar por todo um acompanhamento, e não é permitida essa eutanásia de animais saudáveis, isso pode configurar crime de maus tratos. A polícia investiga, Oloares, se outros cães teriam sido eutanasiados de forma irregular. E a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia emitiu uma nota sobre esse caso. A Diretoria de Vigilância em Zoonoses esclarece que segue todas as leis vigentes nos âmbitos municipal, estadual e federal. Em relação às eutanásias, elas são feitas seguindo uma lei específica, conforme a legislação. São executadas apenas nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana e a de outros animais. Os profissionais médicos veterinários autorizados a realizarem o procedimento seguem uma recomendação do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Por fim, a Diretoria de Vigilância em Zoonoses diz que está colaborando com a investigação e está disponibilizando documentos e fornecendo todas as informações solicitadas. Oloares. É claro que a gente vai acompanhar a investigação da polícia, mas se a intenção é reduzir a população de animais nas ruas ou animais que as pessoas não querem mais, não é o caminho, é ideal. Por isso que há muito tempo que eu defendo a gente parar de comprar animais, parar de vender filhotes, parar de comercializar esses filhotes que a gente vê na internet, na rua, tudo isso aí, até para que os animais não sejam colocados em liberdade, não se reproduzam e levados para as ruas. Todo santo dia eu recebo aqui 20, 30 casos aqui de pessoas pedindo ajuda, são filhotes deixados nas ruas, filhotes abandonados, cães soltos, isso aí é muito triste o que a gente vê. Tomara que não seja o que a gente está suspeitando, que seria uma intenção de eliminar animais de rua, isso aí não. Tomara que a polícia comprove que seja um caso isolado isso aí. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.